Boa tarde, é o seguinte amigos, hoje eu vou mostrar aqui pra vocês uma classe que eu resolvi jogar hoje É a Nana, tá? Ela é muito fofinha, eu escolhi essa skin, é Grave Hard Patty Porque eu achei muito bonitinha, porque as skins da Nana são sempre docinhas E essas daqui, ela muda um pouco o jeitinho da Nana Então eu escolhi essa skin A build que eu vou utilizar pra Nana, é essa daqui, ó Build, Nana Essa daqui de explosão Então, eu escolhi essa botinha, porque ela dá redução de TR e velocidade de movimento Escolhi também o Relógio do Destino, porque ele dá 60 de poder mágico, 615 de HP, 600 de mana E dá uma passiva também que eu achei muito bacana, entendeu? O outro foi o Cetro Relâmpago, que ele também dá poder mágico, dá mana e redução de TR O outro item que eu também escolhi foi o Cajado Genial, porque ele dá Move Speed e poder mágico O outro item é o Cristal Mágico, ele dá 100 de poder mágico, então vai completando a build da Nana Né? É uma build AD O outro item é Glaive Divina, que dá 65 de poder mágico e dá penetração mágico, então vai ficar muito legal de jogar com ela Beleza? Então eu vou jogar aqui uma classe, uma clássica, pra poder a gente ver essa skin, quais são os efeitos dela também E lembrando que cada skin de cada personagem, ele muda os efeitos, é bem bacana Vamos lá então Nana E essa classe, esse personagem, ele sempre pode ser usado tanto na mid, como também na mid Também de suporte Eu gosto desse item aqui também, desse efeitos de batalha, porque ajuda na eliminação E vamos para a batalha Ana ouro? Beleza Ele não tem defesa de segurança? Tive a eliminação E negro Eu vou matar nem eu venha, tá? Para a batalha, pertença tosse atos! niminação por que você tá me ignorando você é cara vai não é criminosa errei valeu me salvou é muito bom jogar com a nana né olha o cara lá embaixo nossa torre foi destruída e aí e aí e aí